Estamos começando mais um programa, uma conversa com o meu povo, falando sobre a exortação apostólica do Papa Francisco, a alegria do Evangelho e dessa forma comentando os vários parágrafos em que ele fala do seu coração sobre algumas orientações também que já poderíamos considerar como orientações que dizem respeito ao seu pontificado ao longo destes meses. Nós falávamos no início, na introdução da exortação apostólica, sobre a centralidade realmente da alegria, o que significa a alegria do Evangelho. Falávamos que comunicar a Palavra de Deus, comunicar a mensagem de Cristo tem como resultado na nossa vida esta alegria que deve transparecer na vida de todo cristão, de todo aquele que fala de Jesus Cristo, dessa forma alguém que evangeliza, alguém que de fato comunica um bem, deve comunicá-lo de uma forma que convença também, não somente com palavras, mas sobretudo com o testemunho de vida e mais ainda, como diz o próprio Papa Francisco, com o sorriso e a alegria que é característica da vida de cada cristão. Dando continuidade, portanto, aos parágrafos, nós estamos no parágrafo 9, para você que quer nos acompanhar nessa reflexão e meditação sobre a exortação apostólica do Papa Francisco, falando sobre a alegria do Evangelho, nós estamos no parágrafo 9, onde ele falava já então na introdução o que significa a alegria, essa alegria que é provocada pelo encontro pessoal com Jesus Cristo, este encontro pessoal com Jesus Cristo que é feito muitas vezes em meio à realidade que nós nos encontramos e que são desafios para nós, como o vazio existencial, a tristeza, a falta de motivação realmente para aquilo que é a dimensão profunda e até mesmo prática e concreta da nossa fé. Ele nos fala então que o Evangelho é essa resposta que vem do encontro pessoal com Jesus Cristo e, portanto, nos provoca alegria. Essa alegria que nós devemos comunicar, uma alegria que não deve ficar somente com a gente, mas uma alegria que nós devemos comunicar. E falava então do bem, um bem que nós vivemos, um bem que nós temos e que não fica somente conosco. Algo que nós experimentamos e que vivemos em nossa vida, nós comunicamos para o outro. E daí então ele fala da doce e reconfortante alegria de evangelizar, já no parágrafo 9, onde ele diz, o bem tende sempre a comunicar-se, toda experiência autêntica de verdade e de beleza procura por si mesma a sua expansão. E qualquer pessoa que vive uma libertação profunda adquire maior sensibilidade face às necessidades dos outros. E uma vez comunicado, o bem radica-se e desenvolve-se. Por isso, quem deseja viver com dignidade e plenitude não tem outro caminho se não reconhecer o outro e buscar o seu bem. Assim, não nos deveriam surpreender frases de São Paulo como estas, o amor de Cristo nos absorve completamente, ai de mim, se eu não evangelizar. Dessa forma o Papa está nos dizendo aqui que o bem sempre tende a comunicar-se. Como nós falávamos, fazemos uma experiência de Cristo na vida de cada um de nós, fazemos uma experiência do encontro pessoal com Ele, isso provoca em nós uma transformação, provoca em nós uma alegria e essa alegria que deve comunicar-se. Agora, a dimensão deste bem que nós comunicamos é sempre em base no que o outro significa para nós. Nós não podemos nos isolar naquilo que diz respeito ao que nós sentimos em relação a Cristo, em relação a Deus, em relação a nossa própria fé, mas devemos comunicar ao outro. E dessa forma o Papa, uma vez comunicado, o bem radica-se e desenvolve-se. E dessa forma não tem outro caminho se não reconhecer o outro e buscar o seu bem. Daí então, o que o Papa nos fala já no parágrafo 10, é que a proposta é viver a um nível superior, mas não com menor intensidade. Na doação, a vida se fortalece e se enfraquece no comodismo e no isolamento. Ou seja, aqui o Papa já está nos dando algumas características que dizem respeito, portanto, ao modo pelo qual nós devemos comunicar este bem. E qual é o contrário deste bem também na vida de todos nós? Na doação, a vida se fortalece e se enfraquece no comodismo e no isolamento. Quando a igreja faz apelo ao compromisso evangelizador, não faz mais do que indicar aos cristãos o verdadeiro dinamismo da realização pessoal. Aqui descobrimos outra profunda lei da realidade. A vida se alcança e amadurece à medida que é entregue para dar vida aos outros. Isso definitivamente é missão. Nós estamos vendo então que comunicar o bem ao outro, de fato, requer para nós uma disponibilidade de poder, antes de tudo, experimentar este bem para que dessa forma, então, nós dediquemos ao outro, na atenção ao outro. A atenção ao outro que, para nós, requer, então, sair do nosso comodismo, sair do nosso próprio mundo, para poder ter a capacidade, então, de ter o outro como objetivo da nossa vida. Daí, esse anúncio, diz o Papa, no parágrafo 11, Um anúncio renovado proporciona a todos os que creem, mesmo tíbios e não praticantes, uma nova alegria na fé e uma fecundidade evangelizadora. Aqui é importantíssimo o que o Papa está nos dizendo. Quando nós experimentamos este bem, que é resultado justamente do encontro pessoal com Jesus Cristo, e comunicamos aos outros, mesmo aqueles não praticantes, mesmo aqueles que não têm sensibilidade no que diz respeito às coisas da igreja, uma alegria na fé e uma fecundidade evangelizadora nós percebemos. E daí, então, na realidade, o seu centro e a sua essência são sempre o mesmo. O Deus que se manifestou, que manifestou o seu amor, imenso em Cristo, morto e ressuscitado, Ele torna os seus fiéis sempre novos, ainda que sejam idosos, renovam as suas forças, têm asas como uma águia, correm sem se cansar, marcham sem desfalecer. Cristo é a boa nova de valor e sua beleza são inesgotáveis. Ele é sempre jovem e fonte de constante novidade. A igreja não cessa de se maravilhar com a profundidade da riqueza, de sabedoria e da ciência de Deus. Aqui se fala que todo aquele que tem o encontro pessoal com Jesus Cristo é provocado a poder viver e manifestar essa alegria, uma alegria que se renova. Não é uma alegria que envelhece, não é uma alegria que é superada. Isso é muito importante pelo próprio fato de que aquilo que nós anunciamos no que diz respeito à mensagem de Cristo, à palavra de Deus e à doutrina é sempre a mesma há mais de dois mil anos. E isso significa para nós, portanto, que de qualquer forma, não tendo mudado ao longo desses mais de dois mil anos, ela continua sempre nova. Experimente você em casa, por exemplo. Quando você, por exemplo, vive esse Evangelho, você muitas vezes se depara com a mesma página do Evangelho, o mesmo Evangelho lido hoje, lido amanhã e depois de amanhã, se você perceber, se tem esse sentimento de que parece que uma palavra, uma expressão do Evangelho para nós é algo novo, por mais que, quem sabe, aquele Evangelho nós saibamos à memória. E é isso que o Papa está nos dizendo aqui nessa experiência que nós podemos fazer, de que a fé, ela renova, a palavra renova e, portanto, constantemente ela está enraizada no coração e na vida de cada um de nós, mesmo com os anos que vão passando. Embora esta missão, diz o Papa, nos exija uma entrega generosa, seria um erro considerá-lo como uma heróica tarefa pessoal, dado que ela é primariamente e acima de tudo o que possamos sondar e compreender obra de Deus. Ou seja, o fato de nós evangelizarmos, o fato de nós comunicarmos a palavra de Deus não é um mérito da nossa parte. Ou seja, aquilo que nós anunciamos, aquilo que nós evangelizamos, de fato, é obra de Deus. se pode correr o risco muitas vezes de poder dizer mas eu acredito mais no evangelho que é professado por alguém ou no evangelho que é comunicado por alguém do que por outra pessoa, por exemplo. Ou então, muitas vezes se pode dar a entender de que a pessoa, na verdade, leva o mérito de tudo aquilo que, portanto, ela vai evangelizar na vida da igreja. Mas, o Papa está nos dizendo aqui, é claro que as técnicas de comunicação hoje são de fundamental importância. Tanto que o Papa, já no início da exortação apostólica, fala que um evangelizador, um missionário que anuncia a palavra de Deus, porém, com o rosto fechado, com uma vida que realmente não convida a poder viver e escutar esse evangelho, portanto, não, de fato, convida e nem motiva para que esse evangelho de fato ele possa ser vivido. Dessa forma, claro, as técnicas hoje de comunicação são necessárias para que uma comunicação seja eficaz. Mas o que o Papa está dizendo aqui é do ponto de vista teológico, ou seja, teológico e espiritual, de que o evangelho, embora exija uma entrega generosa, considerá-lo como uma heroica tarefa pessoal, é um erro. e daí então nós vamos vendo que de fato a obra é de Deus e daí Jesus é o primeiro e o maior evangelizador em qualquer forma de evangelização, o primado ele é sempre de Deus que quis chamar-nos para cooperar com ele e impelir-nos com a força de seu espírito. Dessa forma então, meus irmãos e irmãs, estamos vendo aquilo que são as orientações da exortação apostólica do Papa Francisco à alegria do evangelho e nos dando algumas orientações que dizem respeito à alegria que nos é proporcionada neste encontro pessoal com Jesus Cristo e quais são os aspectos práticos que muitas vezes podemos viver e que nos ajudam depois a poder comunicar este bem para os outros. Nós voltaremos logo mais com o programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo falando sobre a exortação apostólica do Papa Francisco, a alegria do evangelho fazendo esse percurso que ele nos faz fazer no que diz respeito à alegria como resultado deste encontro pessoal que nós fazemos com Jesus Cristo e seus aspectos práticos. Estamos comentando já nos primeiros parágrafos da exortação apostólica esta introdução ainda no que dizem já uma introdução como vocês perceberam uma introdução profunda, uma introdução que realmente já é motivo de muitas reflexões para nós e que de fato nos ajuda a compreender aquilo que é a alegria de poder comunicar viver o evangelho. Ele falava no parágrafo que nós comentávamos no bloco passado de que comunicar o evangelho, comunicar a palavra de Deus não é um mérito nosso, não deve ser um mérito de nossa parte, mas é uma iniciativa de Deus do qual então nós na nossa vida entregue nós realmente comunicamos esta palavra a partir da experiência que nós fazemos. E ele nos fala então já concluindo no parágrafo 13 e também não deveremos entender a novidade desta missão como um desenraizamento, como um esquecimento da história viva que nos acolhe e nos impele para adiante. A memória é uma dimensão da nossa fé que por analogia com a memória de Israel poderíamos chamar deuteronômica. Jesus deixa nos Eucaristia como memória cotidiana da igreja que nos introduz cada vez mais na Páscoa. A alegria evangelizadora refugie sempre sobre o horizonte da memória agradecida. É uma graça que precisamos sempre pedir. Os apóstolos nunca mais esqueceram o momento em que Jesus lhes tocou o coração. Eram as quatro da tarde a expressão do Evangelho de João capítulo 1 versículo 39. A memória faz-nos presente juntamente com Jesus uma verdadeira nuvem de testemunhas de entre elas a alegria distingue-se algumas pessoas que incendiram de uma maneira especial para fazer germinar a alegria daquele que crê. recordai-vos dos vossos guias que vos pregaram a palavra de Deus diz a carta aos hebreus. Às vezes trata-se de pessoas simples e próximas de nós que nos iniciaram na vida de fé. Trago à memória a tua fé sem fingimento que se encontrava já na tua avó Lóide e na tua mãe Eunice segundo a carta a Timóteo capítulo 1 versículo 5. Aquele que crê é fundamentalmente uma pessoa que faz memória. o que é interessante aqui meus irmãos e irmãs o Papa conclui portanto este parágrafo dizendo que se a alegria é algo que renove portanto sempre nos remete a uma novidade é claro que essa mensagem não é uma mensagem que nós comunicamos de um passado que fica no passado e portanto ele se supera. Não. É uma mensagem que nós temos que tivemos no passado e que fazemos memória constante e nessa memória constante ela nos renova. Quem de nós por exemplo quando não temos uma lembrança de algo que nos motiva e de alguma coisa que aconteceu nos faz continuar na nossa caminhada. Isso é aquilo que o Papa está dizendo no que diz respeito ao modo de poder comunicar o Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja fazer memória de algo tão profundo que aconteceu entre nós e que depois nós portanto ao fazermos alguma coisa ao dizermos alguma coisa recordamos daquela experiência que nós fizemos daquele acontecimento daquilo que de fato para nós é uma grande alegria. O Papa então aqui está nos falando agora nesse parágrafo parágrafo 14 de a nova evangelização para a transmissão da fé. Aqui o Papa está dando para nós já algumas orientações levando em consideração até mesmo também o sínodo último que foi realizado sobre a nova evangelização. Ou seja não é uma doutrina nova aquela que nós devemos anunciar que como nós já dissemos em determinadas ocasiões de reflexão aqui na verdade aquilo que nós vivemos até hoje na vida da igreja como missão é apenas a conservação daquilo que nos foi comunicado por Jesus Cristo e nos foi transmitido por meio dos apóstolos. Então nós só conservamos aquilo que nós encontramos como pregação apostólica. Mas quando se fala de nova evangelização é nós revermos o modo pelo qual nós comunicamos esta mensagem sempre atual e viva na nossa realidade. Desta forma a nova evangelização é uma expressão que diz respeito ao modo pelo qual nós devemos transmitir aquela mensagem que nos foi dada pelos apóstolos porém de uma maneira de fato nova. E aqui o Papa então retoma dizendo que se nós somos provocados a viver a alegria por causa de um resultado do encontro pessoal com Jesus Cristo esta alegria que renova a nossa vida renova o nosso coração e nos impele de poder comunicar sempre como um bem que nós adquirimos e um bem que nós vivemos dessa forma a nova evangelização é necessária para a transmissão da fé o modo sempre novo de podermos falar de Jesus Cristo daí ele fala então a escuta do Espírito já no parágrafo 14 a escuta do Espírito que nos ajuda a reconhecer comunitariamente os sinais dos tempos celebrou-se de 7 a 28 de outubro de 2012 a 13ª Assembleia Geral do Sino dos Bispos sobre o tema a nova evangelização para a transmissão da fé lá foi recordado que a nova evangelização e aqui então estamos atentos aquilo que é o conceito de nova evangelização e que o Papa portanto retoma para nós isso é importantíssimo para até mesmo a nossa catequese para o modo como nós trabalhamos na vida da igreja para o modo como nós trabalhamos em nossas dioceses em nossas parógas comunidades e tudo aquilo que diz respeito ao modo de comunicar a fé o Papa está nos dizendo o conceito de nova evangelização realizou-se fundamentalmente em três âmbitos em primeiro lugar mencionamos o âmbito de pastoral ordinária animada animada pelo fogo do espírito a fim de incendiar os corações dos fiéis que frequentam regularmente a comunidade reunindo-se no dia do Senhor para se alimentarem da sua palavra e do pão da vida eterna devem ser incluídos também neste âmbito os fiéis que conservam uma fé católica intensa e sincera exprimindo-a de diversos modos embora não participem não participem frequentemente no culto esta pastoral está orientada para o crescimento daqueles que creem a fim de corresponderem cada vez melhor e com toda a sua vida ao amor de Deus o primeiro âmbito que foi discutido na décima terceira assembleia geral do sínodo dos bispos diz respeito a uma pastoral ordinária ter consciência de que para nova evangelização nós possuímos uma pastoral que num primeiro objetivo ela reúne todas as pessoas para que daquela forma na pastoral no encontro com a comunidade na celebração da Eucaristia na celebração da palavra na celebração do culto nós possamos então encontrar a raiz daquilo que de fato é o encontro da fé dessa fé que se renova no segundo âmbito diz o Papa lembramos as pessoas batizadas que porém não vivem as exigências do batismo não sentem uma pertença cordial à igreja e já não experimentam a consolação da fé mãe sempre solicita a igreja esforça-se para que elas vivam uma conversão que lhes restitua a alegria da fé e o desejo de se comprometerem com o evangelho ou seja aqui nós estamos vendo no segundo âmbito que os bispos na Assembleia Ordinária do Sínodo dos Bispos refletiram no que diz respeito da nova evangelização primeiro aquela da pastoral ordinária ou seja nós já possuímos meios pastorais que em torno do encontro com a comunidade na celebração da palavra da Eucaristia então se encontra já o resultado daquilo que nós vivemos o encontro na comunidade segundo como esta fé pode provocar nas pessoas realmente um compromisso de viverem as exigências do próprio batismo muitas pessoas são batizadas porém não vivem as exigências da fé não vivem aquilo que são as orientações que pode preencher a existência não somente como uma obrigação ou seja eu preciso viver porque me disseram que eu tenha que viver desta forma não a igreja aqui não é moralista no que diz respeito ao fato de sempre ela nos dizer aquilo que devemos fazer ela nos diz o que devemos fazer em base a nossa identidade de cristãos ou seja na liberdade dos filhos de Deus que não consiste naquele conceito aristotélico que nós sabemos que é o conceito de liberdade escolher aquilo que pode ou não pode ser em nossa vida escolher de ir ou não mas liberdade como conceito na nossa doutrina católica cristã significa ser aquilo que nós somos ou seja filhos de Deus na liberdade dos filhos de Deus como nos diz São Paulo e dessa forma então o segundo âmbito que nos falou os bispos na 13ª Assembleia do Sínodo dos Bispos foi justamente nesse segundo âmbito como poder provocar a fé daqueles que se batizaram mas que não vivem a consolação da fé nós vamos percebendo no terceiro âmbito do que fala o Papa nos recordando o conceito de nova evangelização por fim como diz ele frisamos que a evangelização está essencialmente relacionada com a proclamação do Evangelho a aqueles que não conhecem Jesus ou que sempre o recusaram muitos deles buscam secretamente a Deus movidos pela nostalgia do seu rosto mesmo em países de antiga tradição cristã todos têm o direito de receber o Evangelho os cristãos têm o dever de o anunciar sem excluir ninguém e não como quem impõe uma nova obrigação mas como quem partilha uma alegria indica um horizonte estupendo oferece um banquete apetecível a igreja não cresce por proselitismo mas por atração isso é muito interessante a igreja não cresce por proselitismo ou seja não é que ela cresce pelo fato de nós obrigarmos as pessoas a participarem da vida da igreja mas aqui o desafio que nos lançou o sínodo sobre a nova evangelização nós devemos nos aproximar da igreja por atração em que sentido nós devemos nos sentir atraídos por aquilo que é a essência e a identidade da igreja e daí então o terceiro âmbito da discussão dos bispos na Assembleia Geral foi justamente esse de nós podermos de fato evangelizar evangelizar primeiro tendo consciência de uma pastoral ordinária de que nós temos de que nós temos os meios e condições que nos fazem trabalhar para a evangelização segundo no que diz respeito ao modo pelo qual então as pessoas batizadas que não sentem na fé aquilo que é o compromisso e as orientações que se possam seguir para que se tenha uma realização e o preenchimento da existência de suas vidas e o terceiro âmbito é justamente esse ou seja de que de fato a igreja ela evangeliza a igreja ela fala mas ela fala essencialmente proclamando a palavra de Deus na vida de cada um de nós portanto meus irmãos e irmãs nestas reflexões que nós estamos fazendo a exaltação apostólica do Papa Francisco sobre a alegria do Evangelho vocês estão percebendo os pontos em comum que nós temos na vida do dia a dia que podem nos ajudar ainda mais a motivar para a nossa vida de fé que esta bênção possa se estender a todos aqueles que de fato anunciam a palavra de Deus e sobretudo para aqueles que a escutam e se deixam guiar realmente pela sua palavra e pelo seu amor o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Amém